Amigos com o Cybertruck na viagem mais perigosa do Roblox! Eu já tô há muito tempo perdido com meu amigo nesse deserto! E eu já tô cansado de tentar escapar e nunca conseguir! Meu, eu não consigo chegar em 100 por hora! Você tá pesando igual um elefante! Mas hoje eu vou usar o Cybertruck! O carro especial! Que não precisa nem de gasolina! Mas o Davi também conseguiu um super carro! E vamos tentar terminar a jornada! Mas está um caos com aviões caindo! Tornados, meteoros e tudo pra nos impedir! Será que vamos sobreviver e chegar até o final? Finalmente! Comenta agora! Antes eu tenho um desafio pra você! Você vai deixar o seu dedo no botão de like! E depois tem que ir pro inscrito em apenas um segundo e meio! Já prepara! Porque eu quero ver você conseguir! Tá valendo! É muito rápido! É impossível! Comenta se você conseguiu! Eu consegui! Finalmente! Dessa vez eu vou embora desse lugar com o meu novo Cybertruck! É impossível eu ficar preso! Preso! Davi? O que você fez com o meu Cybertruck? O que você fez com ele? Se transformou numa lata de lixo? Calma, Beto! Isso aqui não é seu Cybertruck não, Beto! Isso aqui é só um monte de lixo! Porque o carro verdadeiro mesmo está aqui! Por que você desmontou o meu carro? Quem desmontou o seu carro? Cadê? Eu não tô vendo nada! Ô, Davi! É! Posso saber que carrão laranja é esse? É o meu carro! Chegou! Ah, tá fácil, rapaz! Você tá achando que é o quê? Esse aqui é o meu carro! Ah, tá! Faz sentido! Deixa eu ver se parece com o dono! Olha, é igualzinho, né? Ó, o cabelo é parecido! Ah, a camisa também! Esse carro é meu aqui! Com licença! O dono... A porta abre pra cima! Rapaz, que tecnologia! Beto, olha esse porta-bala! Quer dizer, isso aqui é um porta-bala pra colocar o motor, mas... Olha isso aqui! Isso aqui, Davi, é um porta, sei lá... Porta-braço? Não dá pra guardar mala nenhuma aqui, é muito pequeno! Mas, Beto, cadê o seu carro? É, Davi, eu tava querendo mostrar o seu... Mas, pra falar a verdade, eu não queria te humilhar, não! Porque o meu é realmente o Cybertruck! Só que ele tá desmontado! É... Davi, mas você sabe que o meu carro tem uma grande vantagem comparada ao seu, né? Essa lata velha que vai te deixar aqui pra sempre! Lata velha nada, Beto! Olha esse carro! O que você tá falando do meu carro? Davi, o problema do seu carro tá aqui, ó! A gasolina! Toda vez que eu tento completar essa jornada, dá problema no motor, dá problema em tudo! Davi, o meu carro, olha só a facilidade que é! O que eu preciso montar pra ele funcionar aqui, tá vendo? Tá vendo isso aqui? Esse motor elétrico? Eu coloco aqui... Tá pronto! E daí, o que que acontece? O que que acontece é que eu não vou ter problema nenhum, rapaz! Eu não vou parar nunca! Rapaz, agora que eu vi que tem um painel solar, então... Isso aqui é uma bateria que seria supostamente infinita, Beto, porque não precisa de gasolina, então a gente nunca vai precisar parar! É infinita! Por que, Davi? Até onde eu conheço, o sol vai continuar por muitos anos aí! Então, a minha bateria é infinita! Se descarregar, dá pra eu saber... Cadê o meu motor? Cadê? Cadê o motor? Ah, rapaz, mas me diz uma coisa que quando aloitecer... Você roubou meu motor, seu ladrão miserável! Você vai com isso! Ah, não, não, não! Deixa eu montar primeiro que você vai ver! Você vai ver só! Olha só, Davi! Quando eu monto, rapaz, isso aqui é quase um caminhão! O tamanho da minha roda, Davi, é maior que a sua cabeça! E a sua cabeça é do tamanho de uma jaca, hein? Ô, Beto, a minha cabeça, ela pode ser grande, mas... Olha só a roda do meu carro, cara! A roda do meu carro é muito bonita! Ah, é bonita, mas a minha é melhor, hein? A minha é resistente, é pra andar em estrada de terra! É pra andar... Rapaz... Essa roda feia parece um trator, Beto! Isso aqui, Beto, joga esse carro fora! Você tá querendo problema comigo, né? Você sabe que nessa jornada tem todo tipo de problema! Eu vou montar logo meu carro, porque eu não vou ficar mais esperando, não! Deixa eu montar as portas! Olha... Olha a loucura aqui! Parece que eu tô colocando um tijolo! Davi, olha a resistência dessa porta! Pô, caiu, sei lá, um terremoto! Caiu um terremoto não, né? Pode acontecer um terremoto! Pode vir um meteoro! Não, mas esse carro aqui, Beto... Esse carro aqui é seguro, cara! Pode ter explosão, pode ter tudo! Eu vou colocar agora aqui a parte de trás! Olha que loucura, Davi! Eu posso abrir aqui e guardar o meu painel solar! Eu vou deixar ele preso aqui pra garantir! E outra coisa... Realmente lindo, Beto! Realmente lindo! Esse carro... Tudo bem que ele é todo quadradão, parece que saiu do Minecraft, mas é isso que faz a sequ... Davi, eu vou destruir o seu carro! Eu vou explodir uma bomba nele! Agora sim, olha por dentro como esse carro é bonito! Sério, eu posso deixar sem entrar, Davi! Entra aqui pra você ver o interior desse carro! Olha pra esse volante! Parece volante de corrida! Eita! Calma aí! Que carro é esse? Que carro é esse? Que banco lindo! Olha esse painel! Olha esse motor que você vai ouvir agora, Davi! Você não vai ouvir nada! Ele é o carro mais silencioso do mundo! Tá ligado? Você nem tá ouvindo! Que isso! Desse jeito eu vou dormir, Beto! Calma aí! Deixa eu ligar, meu caro! Ali você vai ver o que é carro silencioso! Opa! Agora sim é pra tá ligado! Pera aí! O motor tá nele, né? Por que eu não tô conseguindo mover? Tira esse lixo daqui! Agora sim! Acho que vai dar tudo certo! A bateria tá cheia! Ele tá se movendo! Beto! Ele tá se movendo! Nem tá ouvindo barulho, Beto! Agora você vai ver! Ó! Já começou a funcionar direito! É muito louco, Davi! Olha só pro meu carro! Toma! Calma aí, Beto! Que eu tô enchendo o tanque aqui! É muito bom! Eu posso ficar olhando aqui pra bateria! É 98%! Eu posso também acender aqui o farol! E aí, Davi! Olha só manobrando esse carro! Finalmente! Eu já tô cansado! Eu vou sair do deserto! A gente começa, Davi! Aqui, ó! No finzinho do deserto! A gente chegou na grama! Só que nada de chegar na casa da vovó Jorelma! O nosso objetivo desde o início sempre foi esse! E agora, com o Cybertruck que dá pra andar, sei lá, em rua de terra! Dá pra andar em rua de espinho! Esse é o carro mais resistente do planeta! Esse aqui é um carro resistente! Eu vou ter que assumir pra você! Mas, Beto! Esse carro aí é muito chato, Beto! Ele não tem barulho! Ele não faz nada! Esse carro aí só é resistência! O meu carro aqui é rápida! Vamos então agora pra uma corrida! E é melhor ir mesmo! Porque tá anoitecendo! Eu já vou deixar aqui o freio de mão descido e agora bora! Tá ligado? Só bora! Meu, eu nem sabia que tava valendo, mas tá bom! Pera, 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 pera! Para do meu lado! Você vai ver! Você vai ser humilhado! Tá aqui do meu lado, Davi? Que aceleração é essa? Eu nem consigo ver, meu! Ê, Davi! Tá preparado? Tô preparado, Beto! Pode ir! É um! É dois! É três! Tá valendo! Vamos, vamos, vamos! Acelera, acelera! Tô pegando velocidade! 60, 70, 80, 90! Já tá em 100, já! Você tem sorte que seu carro é elétrico e por isso ele acelera mais rápido! Vai de novo, Beto! Já tô em 141! Eu quero ver, cadê você comendo poeira? Ah! Ah! Não! Ele tomou! Meu Deus! Uma árvore caiu aqui na minha frente! O que foi isso? Eu não sei o que acabou de acontecer, Beto! Parece que caiu um meteoro aqui, é isso mesmo? Será que foi? Eu não... Foi meu Cybertruck, não! Eu não bati nela! Simplesmente a árvore tombou! É, Davi! Tá voltando! Eu acho que esse aqui é só o começo do problema! É só o começo do problema! Mas vamos pra jornada! Sem tomar! Meu Deus! Esse aqui é o pior motorista do planeta! E olha pra isso! Eu tava seguindo! Meu... Meu Deus! Davi, tem um avião... Tem um avião que caiu aqui! Dá só uma olhada! Vamos descer pra dar uma olhada! O que aconteceu? Ele sumiu! É, Davi! Não aconteceu nada de ruim, você tá vendo? É, até agora a nossa jornada tá inteira, completa! Porque a árvore que tombou desapareceu! O avião também! Eu tô com um pouco de medo, mas vai dar tudo certo! Nada de ruim aconteceu até agora, né? De alguma maneira, Beto! Parece que eu tô... Eu acho que eu tô enlouquecendo! Eu acho que eu tô enlouquecendo! Meu carro, Davi! Eu posso bater ele, tomar chuva de meteoros! Nada vai acontecer! Eu vou até seguir na estrada! Pode tentar me seguir que você não vai me acompanhar! É, lógico que eu vou te acompanhar, Beto! Você tem sorte que a aceleração do seu carro é melhor, mas só que eu tenho certeza que a velocidade do meu é maior! Será que a velocidade é maior? Eu tô em 140! Quanto você tá de velocidade aí? Eu tô em 105, deixa eu dar uma olhada! Agora 118! Meu, é muito louco que não tem pra ir no meu carro! Onde mostra o quilômetro dele! Ai, eu tô virando! Eu sabia! Eu tô de boa até agora, hein, Davi! Eu tô achando que você vai ter que abandonar esse carro! Ele é resistente demais! Não aconteceu nada! Bate o carro na árvore e ele tá inteiraço! Tá lindão! Eu tô seguindo na estrada e eu não vou precisar parar nunca! Eu vou chegar, Davi, em 10 mil metros com a maior facilidade! É sério! O problema aqui que eu tinha, que era simplesmente combustível, acabou! Agora a bateria tá em 83 e eu tô andando de boa! Davi, acho que eu preciso de uma carona, hein! Não acabou nada, sabe por quê? Porque tá de noite e quando tá de noite não tem sol! Então não tem como você carregar a bateria! Ah, é, é, Davi, peraí! Você me deu uma ideia! Será que esse carro é verdadeiro? Eu vou tentar carregar a bateria dele à noite! Se carregar eu vou ficar chocado! Não, se carregar esse é o melhor carro do mundo! É, passei um painel solar! Vamos ver se vai funcionar! Onde é que conecta? Eu não tô achando! Não tô conseguindo conectar, não! Parece que de noite não deixa... Ah, não! Conectei! Deixa eu dar uma olhada! Calma aí, vamos virar esse painel pra cima, né? Por favor! Não tá carregando não! Não tá carregando! Tá, deixa eu dar uma olhada melhor! Vamos ver se não tá mesmo! Davi! Realmente, só funciona de dia! Se o carro estragar eu tô com problema! Se fosse um motor falso, Beto, ele não ia funcionar! Mas calma aí que eu já tô com fome! E se eu deixasse o motor infinito, Davi? Eu deixo ele já aqui, ó! E eu deixo ele carregando infinitamente! Eu deixo aqui, prendo o painel solar aqui na frente e ele vai carregar infinitamente! Meu, só uma ótima ideia! Será que funciona? Se funcionar, Beto, acabou! Nós vamos chegar até o final deste trip! Vamos, vamos! Conecta! Ah! Não deixa eu conectar! Isso não vale! É injusto! Tudo bem! Eu vou deixar o painel solar aqui em cima e eu vou direto pra corrida! Davi, é melhor você abandonar esse carro! Vamos junto! Porque eu tenho certeza que a gente vai chegar facilmente em 20 mil metros! Vamos, porque a coisa tá ficando perigosa! Eu tô chegando, Beto! Eu quero ir no porta-balas desse carro aí pra ver como que é! É, tem certeza! Vai lá! Você segura se você tá pintando meu carro? Eu não consigo fechar o seu carro! Tô tentando pintar essa lata velha aqui, mas não vai! Lata velha? Desce do carro agora! Deixa eu ver se não tem nada pra me proteger aqui também, porque... Será que eu tô pintando? Pera, eu tô pintando! Eu acho que eu tô pintando! Você tá mentindo! Pintou meu carro! Tá verde! Vai passar em laranja! A gente tá verde! Mas isso aqui é amarelo! Como que ficou verde? É, ela tá mais pra laranja amarelado! O carro ficou aí verde! Davi, entra aí! Vamos agora pro passeio, porque a gente tem que chegar nos 10 mil metros, que é o mínimo! Eu tenho certeza que com esse carro a gente pode chegar no final! Calma, Beto! No fim da estrada! Entra aí! Eu vou no porta-bala, que eu nem sabia! Calma, deixa eu só aguardar esse negocinho aqui, esse cabinho! Beto! Ah! Eu vou acelerar! Socorro! Ah! Davi! É... O carro não tava de seguro, não! Agora vai, hein! Tá no porta-mala? Tô! Eu tô vendo aqui de fora! Agora! Se prepara, porque vamos chegar em 10 mil metros, é... Na velocidade máxima! O Davi, você almoçou hoje? Ô, Beto, hoje só foi um café da manhã e mais uns 15 pães! O Davi, né? Não, não, Davi, você não almoçou hoje, sabe o que você fez? Fala, Beto! Você cozinhou, comeu, não deixou migalhas, limpou o prato, comeu o prato, porque que peso é esse? Meu, eu não consigo chegar em 100 por hora! Você tá pesando igual um elefante! Ô, Beto, não é isso não também, né, Beto? Ó, ó, ó! Você também tem que entender que o peso é a força da gravidade, então, Beto... Você desce do meu carro agora, chega, chega, chega! É pesado! Eu não fui preparado pra carregar um peso que nem você, não! Beto, seu carro, só pra eu te avisar que ele tem bateria, tá? Olha aí, 73%! É, Davi, mas a gente chegou já em 3.500 metros, mas olha só como é rápido! Vamos chegar em 5 mil! E eu acho que, no mínimo, a gente vai chegar em 20 mil! Até agora eu não vi nenhum desastre, nada tão terrível! Eu acho que não vai acontecer nada, hein? Chegamos no problema, Davi! Ainda bem que não vai ter problema nenhum, né? Esse aqui vai ser o maior deles, que é ligar a ponte! Meu amigo! Beto, como que você vai passar essa ponte agora, Beto? Ah, isso é fácil, Davi! Basta ligar, mas não tem gasolina, vai precisar de gasolina! E se eu usar o motor elétrico? Vai dar certinho, Davi? Eu tô vendo aqui que tem uma entrada aqui pro motor, tô vendo aqui, tá certinho? Não! Não funciona! Eu vou fazer o seguinte, Davi, eu vou voltar pra uma casa pra poder trazer gasolina! Eu vou fazer o seguinte, Beto! Eu vou passar pela cordinha! Você é maluco! Você não vai fazer... Davi! Seu doido, você vai cair na água e vai morrer! Se você cair na água, você morre! Eu não vou morrer! Eu sou novo demais pra morrer! Eu vou buscar combustível! Eu vou arrumar essa ponte pra poder seguir! Eu vou morrer! Cybertruck! Pera aí, Davi! Eu pensei melhor! Eu tô pilotando! Aqui é um amionete, um tratorzão gigante desse! Eu tenho certeza que ele deve atravessar a água! Isso é verdade! E, Beto, eu tô te esperando aqui, tá? O painel solar tá aqui, eu vou tentar passar com ele na água! Vamos ver se esse carro é a prova de água também, se é um submarino! Vai lá, Beto! Eu quero ver se esse carro é bom mesmo! Tô na água! Tá de boa, Davi! Beto, ele tá vivo! É, mas... O que aconteceu? E eu não sei o que que tava acontecendo que meu carro simplesmente me eliminou, mas essa vez eu vou passar por essa ponte! É por bem ou por mal! Você tá maluco, ó! É... Pera aí, não foi essa a minha ideia! Davi! Eu tô aqui! Eu tô aqui, Davi! Você tá no carro! Eu não me dei bem, não, Beto! Eu tô aqui, eu tô vendo que tá chovendo! O carro tá perto de mim! Você consegue dirigir ele, Davi? Não, Beto! Já era pra mim, Beto! O que que aconteceu? Ah! Não dá pra pisar! Eu tenho um plano melhor! Agora é pra dar certo, Davi! Não dá pra andar com esse carro no meio da água! Isso aí eu descobri da pior forma possível! Eu tenho um plano melhor! Vamos usar a gasolina mesmo nessa ponte! Eu trouxe a minha gasolina, eu vou colocar aqui agora! E, Beto, é melhor que isso aqui dê certo! Eu já vou tentar puxar isso aqui! É pra funcionar! E tá... Tá ficando o carro! Não, para! Para isso aí, Davi! Oh, Beto! Meu Deus! Deixa eu acelerar o carro! Meu Deus! Acelera um pouco! Eu vou guiando aqui, calma! Fica aí! Eu vou ligar agora! Eu falo se você estiver acelerando... Vai com calma! Agora ficou certo! O carro tá parado! Oxi! Calma aí! Eu vou sair dele! Pode sair? Não, melhor não! Melhor você ficar dentro! Vai que dá pra... Davi! Eu falei pra ficar dentro do carro! Ficar dentro! Ô, Beto, isso aqui tá dando certo, Beto! Eu não tô vendo nada! Tá dando certo! A gente tá chegando! Parece que não, mas tá! Deixa o carro parado! Deixa o carro parado! Beto, eu tô com medo! Eu tô com medo! Calma, calma, calma! Segura isso aí que vai dar pra passar! Tá chovendo! Isso aqui não é o melhor sinal! Vai começar algum desastre! As coisas vão ficar mais sérias do que já estão! Chegamos! A bateria já tá ficando fraca, Beto! Tchau, Beto! Deixa eu ir com você! Eu trouxe esse carro até aqui! Eu sou o responsável! Eu só vou deixar, Beto, que eu sou muito legal! Vamos, Davi, porque depois vai ter que carregar agora a bateria do carro pra gente poder continuar quando amanhecer! 71%, Beto! Vamos lá! Então quer dizer que você vai dirigir agora! Não sei se dá pra confiar nessa direção de louco, não! Ô, Beto, você pode respirar, pode ficar tranquilo, porque eu tenho uma banana protetora aqui no banco de trás do carro! Então, a gente tá seguro! Tem uma banana ali, Beto! Só tem um pedacinho da banana ali! Davi, quando a gente chegar em 6.000 metros, a gente vai ter que carregar a bateria, eu acho! Eu acho que já vai valer carregar, porque eu não sei que tipo de coisa a gente vai encontrar! Você vai começar um tornado! Você vai começar um apocalipse zumbi! Porque aqui em todo lugar também não tem um morador, né? Tem só zumbi nessa parte! É verdade, eu nunca vi um morador aqui! Eu nunca vi esse aqui, que é minha vovó! Vamos testar essa casa aqui, talvez sem uma pessoa... É um shopping! Aqui tem uma pessoa verdadeira! Eu já pulei pra fora! Meu, eu vou pular aqui pra fora! Beto, você tá louco? Você já saiu assim pulando? Calma, deixa eu ver o que tá aqui! Ah, que ótimo! Tem tanta coisa boa! Eu vou comprar, Davi, uma arma pra proteção aqui, eu não tô nem vendo! Eu vou comprar a coisa mais importante de todas! Já comprei a arma! Ela vai proteger do zumbi! Se tiver alguma, eu tô preparado! Eu comprei uma cebola! É verdade, eu tô com fome! Eu preciso comprar alguma coisa pra comer! É, quero isso aqui! Opa, não pode deixar no chão não, rapaz! Eu quero comer... Cebola não! Eu comprei isso ou não? Não dá pra eu comer não, Beto! Não dá pra eu comer não, é pra fazer a decoração aqui do carro! Ainda bem que eu tinha comido! Davi, se você comprar cenoura... A cebola quer dizer, né? Cenoura não, Beto! Calma aí, calma aí! Deixa eu fazer aqui! Eu vou comprar essa cebola, eu quero ela e vou comer! Você tá louco? O que colocar a cebola no carro? Isso aí é o amuleto da sorte agora? Ô, Beto, agora sim! Olha só como tá o nosso carro! Nosso carro tá lindo! Não é possível! Agora que eu ia carregar! Vamos tentar carregar logo a bateria! Tá subindo a lua! Não, onde que tá subindo? Pra mim tá de manhã ainda! Tá de manhã nada! A lua tá subindo pra mim, Davi! Ela tá aqui! Agora que eu vi, ela tá chegando! Vai, vai, vai! Carrega, carrega! A bateria não tá boa, não! Sai, painel! O que tá acontecendo? Beto, a gente vai ter que abrir o portal! Olha só que o cabo tá aqui dentro! Aí, peguei, peguei o cabo! Vai! Conecta aí! Não, não é desse jeito! Aqui! Beto, já tá de noite, Beto! Toma, calma! Eu acho... Desconecta esse cabo! Vamos tentar continuar até onde der! Eu acho que ainda tem mais pera, Beto! Porque acho que tá uns 60%! Ah, tomara que dê! Tomara que dure! Eu não consigo mais nem desconectar! Toma! Meu Deus! O motor! É, eu acho que isso aqui... Pronto, pronto! Agora foi resolvido! Coloca lá e vamos voltar pra jornada! Vamos tentar sobreviver o quanto der com esse tanto de bateria! Tem a banana! Agora que eu vi a banana protetora! Meu, isso aqui é horrível! Eu vou comer a banana! Não vai proteger mais nada! Não! Eu não gostaria de fazer isso, Davi! Eu não comi, não! Não comi nada! Você não vai comer essa banana! Para, Davi! O carro tá todo quebrado! O que aconteceu com ele? Não vai comer! Pera aí, Davi! A banana! Davi, o carro não tá funcionando, não, Davi? O carro tá empinando, Davi! O que você fez com o carro? É esse painel solar horroroso aí! Não sabe colocar um painel no carro! Tira essa porcaria daqui! Não, Beto! Eu tava atirando no carro mesmo! Ai, ó! O carro tá sendo levantado! Vamos ver se agora funciona! Meu! Davi, o carro não tá saindo do lugar, Davi! Arruma esse painel! Eu tô tentando! Tira esse cabo daqui! Colocou o cabo aí que tá atrapalhando tudo! Vamos ver se agora vai! Agora eu vou assinar esse carro! Davi, pode deixar que agora sou eu na direção! Vamos que a gente tem pouca bateria! Sai desse banco de moto! Davi? Beto, calma aí, Beto! Você tá com pressa? O que foi? O que aconteceu? Eu pensei que você ia me deixar para trás! Meu, agora eu coloquei um spoiler no nosso carro, Beto! Vai ficar lindo! Agora vai! Vamos o máximo que der e vai amanhecer! Eu tenho certeza que vai dar tempo pra gente conseguir carregar! E vamos chegar já em 10 mil metros! Mas por que 10 mil? Eu quero chegar logo em 20 mil! Esse carro, Davi! Dá pra chegar no final! Dá pra chegar na casa da vovó! Não vai ter problema nenhum! Eu não vou nem parar! Pera aí, essa casa aqui tá estranha! Vai ser a única casa que eu vou parar aqui que eu quero dar uma olhada! Eu quero chegar até os 100 mil com esse carro! Será que dá? Eu vou preparado aqui, rapaz! Eu não quero nem ver! Abre a porta! Tem algum morador aí, Davi? Tem alguém aí esperando visita? Ô, Beto! Tem uma privada aqui que eu acho que tá esperando necessidades! Aqui! Tava esperando visita o rapaz ali! É, Davi tem uma porta completamente bugada! Esse lugar não parece muito bom, não! Beto, calma aí! Deixa eu colocar isso aqui que vai ser muito importante pro nosso carro, pro funcionamento dele! Pronto! Eu não achei nada de tão útil! Você colocou uma privada? Eu acho melhor a gente sair daqui, Davi! Já tá bom, já! Calma aí, Beto! Que eu achei algo que pode ser bom! Vou deixar no nosso carro! Vai ajudar? Então traga aí, porque... Não! Eu zumbi! Davi! Davi! Toma! Ah, pera aí! Eu tô mirando a arma pra minha cara! Meu Deus! O que você tá atirando, Beto? Ai, pode atirar em mim! Você jogou fogão na minha cara? O que é isso? A minha tela tá suja! O que você jogou, Beto? Beto! Eu não tô sentindo muito bem, não! Davi! Você virou uma criatura terrível! Você virou um zumbi! Tocou nesse calão! Radioativo! Essa arma também aqui é horrível! Nem tem munição! Então vamos logo pra essa viagem aqui! Eu não sei! Você tá no banco de trás! Eu não confio em você aqui na frente, não! Vai! Vai pro banco de trás! Você tá brilhando! Calma, Beto! Você tá bravo comigo? Vai, vai! Vai pro banco de trás! Vai nada! Tu conseguiu abandonar! Na próxima você vai parar! Abandonar o quê, rapaz? Que eu vou nessa viagem com você! Mas olha só o lugar que a gente chegou, Davi! Aqui é 7 mil metros! Mas tem uma empresa! O que é isso? Meu! Eu nunca vi isso aqui na minha vida, não, Davi! É uma empresa! Uma usina nuclear! Será que eles podem te ajudar? Tem uma pessoa aqui! O Cleitinho vai te ajudar, Davi! Cadê? O Cleiton tá aí? Ele tá vindo de bater! Calma, Cleitinho! É o Cleitinho! E o Joãozinho! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Só quero entrar! Eu quero ajudar pro meu amigo! Ele tá verde! Calma, pessoal! Eu sou amigo de vocês! Eu sou zumbi também! Eu acho que eles te entendem, Davi! Eles são igual você! São verdes! Eu não posso morrer! Eu sou piores, Beto, que eu! Uma pizzazinha! Eu não tenho nada pra atacar! Aqui tem uma bomba! Ah, explode! O que é, Davi? Meu Deus! Cadê essa bomba? Ela sumiu! Socorro! Tem uma aqui atrás de mim! É uma prisão esse lugar, parece! Nossa, é uma usina! Ah, vai explodir! Tá tudo bem? Porque isso aqui parece ser uma usina estranha! Olha pra esse lugar! Cheio de painéis e coisas! Eu tô bem, Beto! Mas não, isso aqui, ó! Meu Deus! O que é que tá acontecendo? O que é que aconteceu? Tá dando choque! Eu morri! Olha esse monstro aqui no meio! Meu Deus! Que monstro é esse? O que é que tá acontecendo, Davi? O que é isso? Eles jogaram raio, né? Eles desapareceram e jogaram raio! Eu fui eletrocutado, Davi! Beto, eu preciso de ajuda, Beto! Ele não deixa eu sair aqui porque tem uma porta me fechando, Beto! Ele tá me tacando raio! Ele tá me tacando raio laser! Ai, meu Deus! Ele vai matar! Davi! O que é isso? Parece um boss! Ele tá tentando me matar! Raio laser! Me tirando aqui! Nossa, tem medo! Eu nunca mais vou pisar, Davi, nessa fábrica! Esse lugar é lugar de maluco! Tinha um louco! Um boss de raio! Vamos deixar isso pra lá! Ele era louco, Beto! Não é melhor voltar lá, não! Agora vamos seguir rumo à nossa viagem, Beto! E chegar na casa da vovó com esse Tesla Cybertruck! Davi, agora vai ser bem mais fácil! Olha, tem um acampamento! Deixa pra lá! Deixa pra lá! É melhor a gente só seguir mesmo! É ter um acampamento do zumbizão, Beto! Não é melhor ir lá, não! Deixa pra lá! Finalmente, Davi! Estamos chegando nos 10 mil metros! É perto do final! Mas ainda não é o suficiente! Aqui nos 10 mil metros o lugar já fica estranho! Tem uma ponte? Eu ia falar, mas não é ponte não! É um caminho todo estranho, tá vendo? Ainda bem que o Cybertruck, ele é preparado pra todo tipo de obstáculo! Olha pra isso! Chegamos na floresta assombrada, Beto! Cuidado! É assombrada mesmo, Davi! Essa planta aqui é mais dura que uma rocha! Que isso, Beto! Olha, cuidado com essa casa aqui, Beto! Se não me engano, não tem nada aqui, cara! É um lugar abandonado, isso é muito estranho! Eu sempre vim pra cá e fico com medo porque não tem um morador sequer! Nem zumbi ele virou! Davi, mas passamos nos 10 mil metros! Aqui tem um celeiro gigante! Mas vamos agora pra pelo menos 20 mil! Eu quero encontrar a vovó a todo custo! É, mas Davi, eu lembrei de uma coisa agora! Fala, Beto! O que foi? É, você tá de boa aí? Você tá... Como que você tá? Cara, eu tô relaxado com esse banco aqui, confortável! É, Davi, mas eu queria saber do seu estômago porque eu tô morrendo de fome! Verdade! Eu já tinha esquecido! Vamos parar esse shopping aqui, Beto! Será que aqui vai ter alguma coisa? A gente compra, mas é aleatório! A gente gasta dinheiro e pode vir qualquer coisa! É... Vim o motor, é isso mesmo? Davi, mas tem um galão aqui! Não! Toca nesse galão, seu doido! Você já foi! Eu preciso... É meu! É meu! É meu! Peguei! Comi! Maldito! Pera aí, Beto! Agora você vai ter que comprar alguma coisa pra eu tô com fome! Calma aí! E isso aqui? Que tal? Deixa eu ver! Eu nunca mais vou fazer isso! Mas agora que eu vi, Davi, o nosso Cybertruck é roxo! Ele tá roxão! E eu tô cinza! Beto, calma aí que eu voltei só de um lugar totalmente aleatório! Eu tô chegando! Eu tô em 10.760 metros! À esquerda, Beto! À esquerda! Pera aí, à esquerda! Você tá no meio do nada, rapaz! Entra aí no carro! Vamos, Davi, porque tá de noite e a bateria tá acabando! Ela tem que durar! Beto, estamos com 69%, eu acho que a gente consegue chegar lá! Vamos pelo menos em 15 mil com essa bateria! 13 mil metros e olha só o que eu achei, Davi! Tem um posto, um lava-rápido, mas isso aqui não é nada da vovó! Eu não lembro disso aqui, não! Tem um cozinheiro! Ô, Beto, isso aqui pareceu um restaurante! Eu tava achando que era um lava-rápido! Cuidado! Sai daí, Davi, só tem doido! Vambora, vambora! Eu vou levar sérgio comigo! Você é louco! Tão correndo atrás... Olha o tanto! Meu, todos os chefes estão loucos, são zumbis! Eu tô tentando carregar eles aqui... Eu tô fazendo uma buziquinha aí, Beto! Eu sei o que busca que é, mas vem cá! Eu já tô acelerando o carro rápido! Atropela eles! Vem cá, Beto! Sai da frente! Davi, eu tô ficando pra trás! Meu Deus! Chama a atenção deles! Esse teu aberto está aberto! Senta! Senta nesse banco! Senta aí! Acelera! Olha o tanto aqui no teto! Eles estão no teto, Beto! Eu tô tentando derrubar eles no teto, mas tá difícil, cara! Calma, eu acho que eu vou ter que bater um carro pra eles tomarem o carro! Deixa comigo! Eu vou chamar a atenção deles e aí depois eu volto pro carro! Eu pulei pra fora! Já era! Pô, vem cá, Beto! Vem cá! Vamos, vamos, Davi! E vamos ter que aproveitar agora que o sol vai começar a aparecer pra carregar, hein? Mas vamos chegar nos 15 mil primeiro! Beto, eu acho que nem vai precisar carregar esse carro aqui, é muito rápido, cara! E sem falar que desce devagar demais! Tá em 57 ainda! Vai demorar bastante pra acabar essa bateria, cara! Eu acho que a gente consegue chegar até os 50 mil metros! Acho que aí exagerou um pouco! Os 15 mil! 15 mil metros para esse carro, Davi! Olha só! Chegamos, mas os 15 mil metros é o túnel! Olha só pra esse túnel! Deixa eu dar uma olhada, vai! Não desce, não desce, não desce, não desce! Esse túnel é perigoso, Beto! Eu sei que quando a gente passa aqui, não tem mais saída! É melhor a gente sair correndo, Beto! Ah, é verdade! Porque simplesmente tudo tá desmoronando! Tá pegando fogo! Olha pra isso! A maior destruição de todas! Vamos, Davi! A gente tem que passar pra esse túnel! Calma, Beto! Eu tenho que passar com muita cautela e cuidar... Meu Deus! Nossa, tá tudo despedaçando a parte de cima aqui! Davi, vamos! Olha o carro! Uma pessoa tentou passar e terminou pegando fogo no carro! Meu Deus! Calma aí! Terminamos o túnel, Beto! Mas eu quero ver se tem alguma coisa ali atrás! Passamos! Deixa eu dar uma olhada! Eu acho que não vai ter nada demais! Tá tudo destruído, Beto! Vambora, vambora! Deixa comigo agora na direção! Beto! Olha aqui, lá fora! Bola gigante ali! Bola gigante? Deixa eu ver! De onde? Atrás! Tomara que não acerte! Nossa, tampou o túnel! Sorte que a gente foi rápido, Beto! Você não puxou o frente de mão, seu louco! Calma aí, Davi! Mas o carro tá de boa! Deixa comigo, deixa comigo! Entra aí e vamos embora! Eu não acredito! A gente passou dos 15 mil metros! Parece que tem algo tentando nos impedir, Davi! Chegamos longe! O Cybertruck é ótimo! Meu Deus do céu! Ainda bem que ele sabe voltar ao normal! Pode ter uma rocha, Davi! 10 vezes maior que essa! Que não vai parar, não! O carro é bom e dá a volta! Ele dá pirueta no ar! Exatamente! Tem até... Beto, o que esse zung soldado tá fazendo aí no meio da estrada, cara? No meio do nada! Com certeza ele ia tentar atirar na gente! Mas com certeza! Vamos lá! 20 mil é a nossa meta! Ele só não esperava que a gente tinha um Tesla Cybertruck! Olha só, Davi! Estamos chegando nos 20 mil, mas eu tô vendo aparecer montanhas aqui do lado! Meu, tem uma casa agora aqui na frente, bem diferente das que eu conheço! 18 mil metros! O que é aquilo? Tem algo roxo ali? Eu vou só passar perto! Eu acho que são alguns itens que apareceram ali em cima! Eu não sei o que aconteceu! Mas, ó! O nosso carro já tá com 34%, Beto! É melhor você tomar cuidado! Será que não vale a gente tentar carregar? Vamos tentar carregar! Eu vou parar ele, eu cheio e freio de mão! Vamos carregar o que dá! Pega lá, Davi! Rápido! Ô, Beto! Eu vou ver o que tem nessa casa, tá louco? Eu vou carregar! Eu vou carregar! Vai, 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 vai! Cadê, cadê? Pega a ponta aqui! Coloca aqui nessa parte! Conecta! Gruda a ponta! Aqui tem uma arma, tá? Isso aqui é bom! Deixa eu ver se vai carregar mesmo ou não! Eu tô de olho aqui! Eu vou ver... Davi! Parece que tá subindo bem pouco! Eu tô olhando aqui pra mirar! Tá subindo! Vai, Davi! Fala o que que tem aí! Enquanto eu tô carregando! Beto, aqui tem uma sirene! Uma sirene roxa? Era isso? É azul, na verdade? É uma azul, mas eu acho que ela vale a pena, Beto! Vou colocar aqui em cima do nosso Tesla! E aí vai aparecer o carro da polícia! Com certeza! Quando chegar nos 20 mil! Que eu não sei o que vai ter! A gente vai estar pelo menos preparado! Não tem como! Olha pra esse carro! Tá carregando aqui, Davi! Já tá chegando na metade! Ô, Beto! Quer saber de uma coisa? Acho que já tá bom, né? Beto, eu vou jogar isso aqui fora! O quê? Calma aí, Davi! Deixa eu conectar! Beto, você pode dar uma licencinha aqui pra mim, por favor? Socorro! Eu tô voando! Não era pra ser desse jeito! Deixa eu desconectar o cabo aqui! Calma! Agora sim! Eu vou jogar isso aqui fora! Ah, é? Você vai jogar fora? Eu não vou nem ficar preocupado, que eu sei que a gente vai chegar na casa da vovó aí agora! Vamos, Davi! Bora, Beto! Eu vou deixar as portas abertas, não sei porquê, mas vou deixar! Não, não, acho que isso aí vai perder, Davi! Velocidade, rapaz! É, vou deixar fechado, porque agora é rumo aos 20 mil! Volta pouco, Davi! Eu acho que essa vai ser a última casa que a gente vai ver! Porque estamos em 19.500! 19.600! Agora! Finalmente! O que será que tem nos 20 mil, hein? O que nos aguarda? Eu quero só... Só saber o que é isso! Parece que tem mais uma daquelas montanhas! Chegamos a 20 mil! O que é isso? Pera! Tem um cofre! Tem alguma coisa ali atrás! Tem um cofre secreto! Eu sabia que não era muito normal! 20 mil metros, Davi! Eu tô dando a ré! E eu vou parar aqui pra descobrir! Será que vai precisar de uma senha? Eu desliguei e puxei o freio de mão! Vamos descer pra ver! O que é que tem aqui? Eu quero dar uma olhada! Será que dá pra abrir isso aí, Beto? É um cofre secreto, mas... Eu não consigo... Você consegue abrir? Eu não consigo! Tá faltando algo, será? Tá faltando alguma... Alguma chave, deve ser! Será que era pra gente ter alguma ponta de alavanca pra colocar aqui? Davi! Existe uma forma de abrir, mas a gente passou pelo seu João! Ele, o seu João, Davi! Ele era o militar aqui dessa parte! E a gente não pegou! Era pra pegar um código, alguma coisa pra abrir esse lugar! Era aquele militar louco que tava na rua! Eu tava pensando que ele era um zumbi! A gente ia poder abrir esse lugar! Mas vamos continuar até os 25 mil! Talvez a gente possa conseguir uma ajuda lá! Eu vou continuar até onde der, Beto! Até a minha fome aguentar! Até achar, vovó! Eu duvido que ela more naquele bunker! Ô, Beto! Eu acho que o bunker, na verdade, pode ter um lugar que ela pode morar! Vamos continuar pra ver se eu consigo, então, uma ajuda! Eu preciso chegar até os 25 mil! Os 25 mil metros da minha nossa esperança! Pra poder finalmente sair desse lugar! Beto, finalmente! Eu já tô vendo algumas torres! Eu acho que deve ser aqui, Beto! Nossa, eu tô vendo bastante mesmo! Tem uma rochona! 24 mil e 500! Vamos chegar nos 25 mil! Tá faltando pouco! Beto, chegamos! Chegamos nos 25 mil! Mas... Mas que estranho! Eu não tô vendo nada de... Diferente aqui! Por que será? Será que só nos 30 mil? Eu tô andando há tanto tempo! Ô, a bateria! Ele tá tremendo todo, Beto! Como que não tá estranho? Davi, é... Pra falar a verdade, o carro, ele tá meio estranho! Olha pra isso, tá piscando tudo! A bateria! A velocidade! O rádio! Beto, vai começar a parar de funcionar esse carro! É melhor você acelerar! O carro já tá perdendo todo o controle, Davi! Mas estamos chegando nos 30 mil metros! O que será que vai ter aqui? Eu não sei o que tá acontecendo, mas tá difícil de pilotar! E tá todo louco! O que nos aguarda, Beto? Tô com medo, Beto! Eu acho que esse carro aqui, ele não vai aguentar, Beto! Finalmente! Finalmente 29 mil! 29 mil 800! 29 mil e 930! 30 mil, Davi! Ah! O que tá acontecendo? Davi, o carro tá... O carro tá louco, tá difícil! Eu tô tentando segurar ele! Ah! Beto, eu nem sei onde eu tô, cara! Que lugar é esse? Eu só preciso manter ele na estrada! Cadê você, Davi? Você! Não tá no carro? Eu não sei! Eu tô no lugar onde tá tremendo tudo, Beto! Tá tudo bugado! O que tá acontecendo? O carro tá perdendo o controle! A lua! Eu preciso voltar ele na estrada! Eu sou bem querendo me matar! Cuidado! Fala com isso! Eu tô tentando continuar, Davi! Davi! Eu morri, Beto! Davi, não! Enquanto isso, o meu carro tá perdendo o controle! Ele tá me levando direto pra montanha! Vira! Vira! Não! Eu caí no void! Eu não paro de cair! Onde é que eu vou parar? Eu perdi o carro! Eu fui eliminado!